Você vai conhecer agora um outlet diferente, diferente mesmo. Esse outlet aqui é artesanal, tudo feito especialmente para você com muito carinho. Galeria Porto Geral. Primeiro que o local é muito privilegiado. Aqui passam milhares de pessoas todos os dias no centro de São Paulo e fica ao lado do metrô São Bento na saída da ladeira Porto Geral. Segundo, que eles fizeram os estandes de vários formatos para você. Tem estandes fechados, com prateleiras, com vitrines, todos com chave. E você tem a opção também de escolher um estande fechado, se você tiver objeto de maior valor, como você vai ver no seu vídeo. O estande pode ser inteirinho coberto, dependendo da hora que você for sair para o almoço, ou mesmo fechar o seu estande. Aqui tem várias opções. Valdineia, me fala uma coisa. Preço de estande, a partir de quanto? Você vai pagar a partir de 150 dólares por semana. Por estande fechado? É, por estande fechado. E aproximadamente de quantos metros quadrados? 15 metros quadrados. Então, um estande fechado, a partir de 150 dólares, você tem um estande de 15 metros quadrados aproximadamente. É um estande grande. E você tem aqui ao todo 46, é isso? Isso, 46 estandes ao todo. Você viu que todos foram feitos assim, com muito carinho mesmo. São feitos de madeira de lei, de fórmica, não são pré-moldados. Esse é o carinho especial que a Galeria Porto Geral tem para você, aqui nesse outlet bem diferente. E você pode perceber também que tem vários motivos ecológicos. Para ficar aquele clima bem descontraído, para você fazer suas compras e para você que quer vender o seu produto. De repente, você tem uma fábrica, não tem ainda onde expor o seu produto. Você que fabrica algo na sua casa e ainda não tem onde expor também, pode vir até a Galeria Porto Geral, que eles têm um espaço reservado aqui para você. Eu tenho certeza que vai ser o retorno muito rápido para você e aqui muita gente vai circular. É por isso que a gente está indicando e é um lugar bem aconchegante. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Vamos repetir mais uma vez? 150 dólares e um stand de mais ou menos 15 metros tratados. É isso? É isso. Galeria Porto Geral, neste final de semana, eles estão de plantão, das 9h até as 4h da tarde. Só não abre na segunda-feira, que é feriado. Mas depois você pode ligar para cá, se informar, que vale a pena. Fica na Ladeira Porto Geral 55, ao lado da saída do metrô São Bento, Ladeira Porto Geral. Telefone 352625. Então vale a pena. Anote o telefone e ligue rapidinho para cá. O seu stand te espera aqui na Galeria Porto Geral.